Bota o bolete que é o bala da tropa, mané É o mano chefe da tropa, na arte e na voz É que hoje tem carteada, mulherada, desandada Muito louca no bailão, querendo sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Loucona de balinha sentando pra nossa tropa Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Bota o bolete DJ a prazo conduzido, tá legal que eu explodio DJ papadação, o moral do brega É que hoje tem carteada, mulherada desandada Muito louca no bailão, querem nos sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam Loucona de balinha sentando pra nossa troca Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda O que, o que, o que, o... Sabe quem né, um grudinho do coque na cena Bota os coletes que é o bar da tropa Esse baile tá gostosinho, mulherada tá embrasada De dois quatro quatro oito para tudo onde passa A tal tá fervendo a fogueta eu vou apagar o fogo dela E chega num passinho pros maloca da favela Vim atacar o fogo eu vou apagar o fogo dela Meu pau virou instinto e apago o que meu pé Eu deslogando com o ombro e ela sarrou no instrumento O que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço? Eu vou tacar assim Eu vou tacar assim Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo DJ é caso provisivo, tá ligado que explodiu Esse baile tá gostosinho, mulherada tá embrasada De dois quatro quatro oito para tudo onde passa A tal tá fervendo a foguante, eu vou apagar o fogo dela E chega num passeio pros maloca da favela Ela vem atacar o fogo, eu vou apagar o fogo dela Meu pai virou misto e doi, apago o que me pega Eu deslocando com o ombro e ela sarrou no instrumento Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo Bota o colete que é o bala da tropa, mané Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Tô beijo Tô beijo Tô beijo Tô bolado na dancinha, mas na situação, é dois toques na jujube, se liga nesse refrão É dois toques na jujube, se liga no pancadão Tô bolado, tô bolado, sai da minha frente que eu só quero, fuma me basear Tô bolado, tô bolado, sai da minha frente que eu só quero, fuma me basear Basear, 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 basear Fuma me basear, 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 basear Paz, 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 sai da minha frente que eu só quero, basear Paz, 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 sai da minha frente que eu só quero, basear, basear DJ Papadação, o moral do brega Acima, mas olhado eu quero, prazer Cheb, 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 chequeu louco, tudo só calado Maneiro na voz, por essa, nenhum futuro esperava Sala do Nordeste, pra muito, ninguém Desce no beat E na voz Vibe, rave, brega, funk, pode me chamar que eu vou Vibe, rave, brega, funk, pode me chamar que eu vou Lá que rola o rolo dois, é disque em gosto, demorou Lá que rola o rolo dois, é disque em gosto, demorou É só nosso grande no sonho, ainda sente o seu olhar de almoço Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigula, se afine Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigula, se afine Seja o mundo merece o olho, seu corpo me exace, eu sou livre É só nosso grande no sonho, ainda sente o seu olhar de almoço DJ Papadação, o moral do brega DJ Papadação, o moral do brega Lá que rola o rolo dois, é disso que eu gosto, demorou Lá que rola o rolo dois, é disso que eu gosto, demorou Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigula, se afine Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigula, se afine Seja o mundo merece o olho, seu corpo me exace, eu sou livre É só nosso grande no sonho, ainda sente o seu olhar de almoço Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigula, se afine Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena do filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigula, se afine Seja o mundo merece o olho, seu corpo me exace, eu sou livre É só nosso grande no sonho, ainda sente o seu olhar de almoço É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buf, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sua capa já é de memo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sua capa já é de memo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Eu represento a caxaca, eu represento o capiroca Se jogar, se jogar, se jogar Sem sentimento a gente segue, fora a parte que prossegue Então, ca-ca, então, fa-ra Eu represento a caxaca, 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 caxaca Eu represento a caxaca, caxaca, caxaca Eu represento a caxaca, caxaca, caxaca É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pá e buff, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Tu representa a caixota, eu represento o capiroca Se troca, se troca, se troca Sem sentimento a gente segue, fora a parte que prossegue Então tá cá, então tá lá Tu representa a caixota, eu represento o capiroca Eu represento a caixota, eu represento o capiroca Se troca, se troca, se troca Tá ligado né pai? Ela tá louca por mim, se tá louco eu tô também Na cama é mó tarada, faz gostoso e senta bem Eu brisei nessa novinha, o que aconteceu comigo? Pois é bem satisfatório e pra tretar contigo só Empurrada maldosa, várias posições loucuras Ainda fala que me mama, pede pra bater E ainda fala que me ama, né? Sentando em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz Ai, 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 ai Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingos, masço caralho Vai, vai, vai Machuca, vai Fade, compade, 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 compadre com força Me fade com força, seu filho da puta, puta, puta Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Sentando em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz Ai, ai, ai Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Reslay no beat, tipo bala perdida Ela tá louca por mim, se tá louca eu tô também Na cama é mó tarada, faz gostoso e senta bem Eu brisei nessa novinha, o que aconteceu comigo Pois é bem satisfatório, e pra tretar contigo Só empurrada maldosa, várias posições loucuras Pede pra bater com força e ainda fala que me mama Pede pra bater e ainda fala que me ama, né? Sentando em você, eu que represento, tu me dá prazer Te amo na cama, tu me satisfaz Ai, ai, ai Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Vai, vai, vai Machuca, vai Fade com força, seu filho da puta Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Gostei do que você, eu que represento Tu me dá prazer, te amo na cama Tu me satisfaz AI 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 Me fade com força, seu filho da puta Enquanto eu te xingo, machuca carai Fade, com fade, com fade com fade com fade, com fome Me fade com força, seu filho da puta E SEU FILHO DA P senators Quando eu te xingo, machuca caralho, slay no beat Tipo bala perdida JS, Tadá boladão, baby Chapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tende na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba DJ Papadação Eu sou uma diaba Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, você tá ligado Que eu sento, 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 seu safado Você me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Eita que mina safada Eita que mina safada Quando ela passa os favelas, tudo para Com o shortinho apertadinho e a carinha de safada E quando avistei ela Eu já dei meu papo A mina caiu, arrastei pro meu barraco E lá no meu barraco a safada ainda rola solta Se prepara a menina que essa coisa a noite toda Senta cachorro, senta cachorro Senta, 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 senta Senta, 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 senta E se tu pede eu te dou Eita que mina maluca E se pede eu te dou Eita que mina maluca Capando, cat! Vinha de capando, 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 capando... Vinha de pérdida que a t upora É que cachorro é uma filha da fu люди A fija de pérdida que a t upora Comeceis Capando, vinha de tapando, capando, 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 vinha de capando, capando... Vinha de... Eita que mina safada Quando ela passa o esfaço ela tudo para Com o shortinho apertadinho e a carinha de safada E quando avistei ela, eu já dei meu papo A mina caiu, arrastei pro meu barra E lá no meu barra com a safada ainda rola solta Se prepara a menina que é sequência a noite toda Senta cachorra, senta cachorra Senta, 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 senta Senta que senta, senta cachorra Senta, 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 senta Senta que senta E se tu perdi eu te dou, eu to aqui mina maluca Se você perdi eu te dou, eu to aqui mina maluca Tapan-tapan-tapan-tapan Figa de barro que é tapar na porra, que cachorro, tá filha da puta Figa de barro que é tapar na porra, são trat-se Vocês tapam-tapan-tapan-tapan-tapan O jogo virou, falei que ia dar voltas Quem antes nem olhava agora vem me dando bola Quem antes nem olhava agora vem me dando bola É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com esses caras que é bandido Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha, tomate Mete, mete, ela pate, ela mete Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha, tomate Mete, mete, ela pate ela mete Oi, mete, mete, mete O que eu dico pra na metЭто Oi, mete, mete, mete Mete, mete, ela pate Vai, mete, ele pate, ela pet Foi na mete, mete mad, mete Falei que ia dar voltas, quem antes nem olhava agora vem me dando bola Quem antes nem olhava agora vem me dando bola É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com esses caras que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, mete, 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 mete A trinta que ela mete, 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 mete Mete, 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 mete Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, mete, mete, mete Tô met, mete, mete, mete No pique do trem bala Matias tá pesado Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Se envolver com os caras certo no bode só tem putão Putaria, luta, cê confrante, botadão Putaria, luta, cê confrante, botadão É só de botadão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, mas bota com pressão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão É só sacanagem É só sacanagem É só botadão, é só sacanagem É só sacanagem É só sacanagem Dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Hoje vai rolar sacanagem Dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Se envolver com os caras certo no bode só tem putão Putaria, luta, cê confrante, botadão Putaria, luta, cê confrante, botadão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, mas bota com pressão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão É só sacanagem É só sacanagem É só botadão, é só sacanagem É só sacanagem É só sacanagem Canal Brega, esqueci É só sacanagem É o CH da CO Brabo demais Ele mesmo, hein? Já sabe quem é, né? É o PL Hoje ela quer curtir, eu vou lançar minha proposta Fica de boinha, relaxa e se solta Tu vai sarrar pra mim, vai sarrar na minha tropa Então não complica Sarra nos manos aborado Jogando a bunda de lado, descendo tuquica Então não complica Sarra nos manos aborado Jogando a bunda de lado, descendo tuquica Descendo, 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 descendo tuquica Descendo, 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 descendo tuquica Então não complica Sarra nos manos aborado Jogando a bunda de lado, descendo tuquica Então não complica Sarra nos manos aborado Jogando a bunda de lado, descendo tuquica DJ caso produziu, tá ligado que explodiu DJ, papai nação, o moral tu prega Hoje ela quer curtir, eu vou lançar minha proposta Fica de boinha, relaxa e se solta Tu vai sarrar pra mim, vai sarrar na minha tropa Tu vai sarrar pra mim, vai sarrar na minha tropa Então não complica, sarra nos mano a bolada Jogando a bunda de lado, descendo o pica Então não complica, sarra nos mano a bolada Jogando a bunda de lado, descendo o pica Descendo, 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 descendo o pica Então não complica, sarra nos mano a bolada Jogando a bunda de lado, descendo o pica Então não complica, sarra nos mano a bolada Jogando a bunda de lado, descendo o pica Pra essa amiga que rouba o boy das outras É o balaquinha Normal presença, chavoso Porra, a mané tá sem ideia de novo, véi Ela quer ficar comigo, ei, ahn Não quero carro, só as amiguinha dá em cima Mente fraca, eu sou Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Porque sou merrinho de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha aí do lado dela Não gosta de você, ela é um cinco Zeque de marra, vocês são meninas É a lei da mercenária Esse eu fiz batu Fica de quarto, vai jatada no bumbum É a lei da mercenária Esse eu fiz batu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Ela não gosta de você, ela é um cinco, sete de mar Ela não gosta de você, ela é um cinco, sete de mar Já vôs o que produziu Vai começar a embrazar Mais uma que explodiu DJ Papadação O Moral do Preca Ela quer ficar comigo, ei Não quero carro, só as amiguinha dá em cima Mente fraca, eu sou Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha aí do lado dela Ela não gosta de você, ela é um cinco, sete de mar Já vôs o que produziu Vai começar a embrazar Mais uma que explodiu Vai começar a embrazar Já que é combate, vamos combater Vem lourinha, vem morena Já pode começar a tecer Parece, né, esse papo mesmo O grave bate, bate A brisa bate, bate A bunda bate, bate Parece, né O grave bate, bate A brisa bate, bate A bunda bate, bate O grave bate, a brisa bate E a bunda O grave bate, bate A brisa bate, bate A bunda bate, bate Bate, bate Bate, 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 bate É o leite, é Vichenko e é o louco, 170 é o PPM E a bunda dela mexe, 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 mexe A bunda dela treme, 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 treme A bunda, a bunda dela mexe, 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 mexe A bunda dela treme, treme, treme Mk, tá pessoal É JTS, lançou mais um aí, explodiu É Tchê Vichenko, é o louco E ele DJ, papá, dançou, vamos ao alto pleca Jack, Jack, Jack é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Jack é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Parece, né, este papo mesmo O grave bate, bate, a brisa bate, bate A bunda bate, bate, parece O grave bate, bate, a brisa bate, bate E a bunda bate, bate O grave bate, bate A brisa bate, e a bunda O grave bate, bate A brisa bate, bate A bunda bate, bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate É o leite, é Vichenko e é o louco 170 é o BPM E a bunda dela mexe, 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 mexe A bunda dela treme, 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 treme A bunda, a bunda dela mexe, 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 mexe A bunda dela treme, treme, treme Bebê, 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 você cresceu agora Aguentar valendo, se tu subir a cobra Cê vai prova do veneno A cama é o ringue, o meu golpe é violento Na madrugada fria, sente entrando o instrumento Na madrugada fria, sente entrando o instrumento E com a sequência de pau lá dentro Ela vai gozando no movimento Ela é acostumada sentando pau lá dentro Ela bola dentro Com a sequência de pau lá dentro Ela bola dentro Com a sequência de pau lá dentro Com a sequência de Paola Dentro Ela é acostumada a sentar no Paola Dentro Eu vou lá dentro Seqüência de Paola Dentro Seqüência de Paola Dentro É o �ники verde Voando arco DJ papadação, o moral do brega Bebe, bebe, você cresceu, agora aguenta valendo Se tu subir a cobra, cê vai prova do veneno A cama é o ringue, o meu golpe é violento Na madrugada fria, sempre entrando o instrumento Na madrugada fria, sempre entrando o instrumento Peraí, peraí, vai, 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 vai E com a sequência de pau lá dentro, ela vai gozando no movimento Com a sequência de pau lá dentro, ela vai, ela vai ter o movimento ela é acostumada sento em pó ela é acostumada sento em pó É sucesso, é mano DJ Vem para o Paris que eu pago tua passagem Não tá na voz E o, e o, e o, e o, e o, e o Fihalha tava quieto Acordei no espelhado cheio de mulher do lado Pensando que tudo era uma fantasia Tinha uma mina de quatro e mais duas do meu lado E a galeguinha tava chupando minha p*** Foi tarde, bandida, falou pras amigas que sentou no delta Foi tarde, bandida, falou pras amigas que sentou pro KV Mexendo com a bunda feito a unique chegando Maravilha Tá maravilhoso E o fogo, dono da latinha Mas lembro Pitcher Pitcher E o fogo, dono da latinha Acordei no espelhado Cheio de mulher do lado, pensando que tudo era uma fantasia Tinha uma mina de quatro e mais duas do meu lado E a galeguinha tava chupando minha p*** Foi dar de bandida, falou pras amigas que sentou no delta Foi dar de bandida, falou pras amigas que sentou pro KV Mexendo com a bunda, feito a anique chegando Maravilhosa Deme, senta, teme, senta Deme, senta, senta Tem maravilha Sentem, senta Deme, senta Deme, senta Deme, senta Todo mundo tá ligado E o Tasha é foda Léo da Lagoa E o meu papo é visto Vou confessar que eu sou um dog safado Na transa louca eu vou te quebrar de quatro Eu quero ver se você vai me aguentar Então faz a posição safada e começa a cantar Um, pode dar teu pé no bumbum Dois, não deixa nada pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Pode, 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 pode É a melhor posição que eu faço Pode, 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 pode É a melhor posição que eu faço Um, pode dar teu pé no bumbum Dois, não deixa nada pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Dois, 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 dois Eu quero ver se você vai me aguentar Então faz a posição safada e começa a contar 1, pode dar até pé no bolo 1, 2, não deixa nada pra depois 3, faço tu esquecer tua rede 4, é a melhor posição que eu faço É a melhor posição que eu faço É a melhor posição que eu faço 1, pode dar até pé no bolo 1, 2, não deixa nada pra depois 3, faço tu esquecer tua rede 4, é a melhor posição que eu faço É a melhor posição que eu faço É a melhor posição que eu faço Pode dar até pé no bolo Você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Pô, eu vou ligar pra pouca transa Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagode superado Agora sem desculpinha vai me dando readyada Para, toma, pagode superado Agora sem desculpinha vai me dando readyada Vai indil quando ela rebola, rebola, rebola Tильно, cita, dá, cita, dá, cita, tita, cita, tita, tita, tita Eita, me empolguei demais Vai Que sonho é esse, J.S.? J.S.? Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse, J.S.? Pô, eu vou ligar pra boca transa DJ, papada, sol O moral do brega Quem é? É o anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai É bola dando cê tá dá, cê tá dá, cê tá dá, cê tá dá, cê tá dá-tê tá-tê tá-tê tá, tê tá-tê tá storytelling Tô-me enfoguei demais Tá, tê tá dá, tê tá dá, tê táOR Tô-me enfoguei demais Tô-me enfoguei demais Pai Que som é esse, J.S.? J.S.? Acorda, acorda, acorda Que som é esse, J.S.? Pô, vou ligar pra pouca transa E aí MC Balaquinha, Nandina Voz, Conexão Rio Recife Lança pra elas que elas se amarram, moleque O cara é o Balaquinha Não combino com amor, combino com a putaria Já dei tapa no popô e ela ficou gramadinha É que eu sou meio safado e viajo na ousadia É que eu sou meio safado e peraí, peraí Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de, botar de, botar de, botar de, botar de quadro Vou te botar de, botar de, botar de, botar de, botar de lado Ei chavoso, muda o ritmo aí pô Ai do seu danapia, 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 É que eu sou meio safada e viajo na ousadia É que eu sou meio safada e peraí, peraí Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de lado Vou te botar de lado Vou te botar de frente Vou te botar de frente, vou te fazer mulher E aí Chavoso, muda o ritmo aí, pô Ai tu senta na pia, 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 eu vou te fazer mulher Ai tu senta na pia, tu senta na pia, tu senta na pia, tu senta na pia, eu vou te fazer mulher Nós mó presença, John Luzo Prazer, te admitir que é o louco, eu tô só calado É o Johnny, muleque Tô correndo atrás de uma mina, e a mina nem ia ir pra mim Sentimento verdadeiro, mas nem tio ela dava pra mim Eu não quero compromisso, ser solteiro é mais feliz Eu não quero compromisso, ser solteiro é mais feliz Remienvení que eu não vou querer, ninguém vai só pensa assim Todo mundo vai sorver, que eu quero, não te quero Remienvení que eu não vou querer, ninguém vai só pensa assim Todo mundo vai solteir, eu criei, eu quero não ficar Vem ver que eu não vou querer, ninguém vai só pensar assim Todo mundo vai solteir, eu criei, eu quero não ficar DJ, vamo a versão, vamo para o outro plega Ninguém faz, 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 faz Tô correndo atrás de uma mina, e a mina nem aí pra mim Sentimento verdadeiro, mas nem tio ela dava pra mim Eu não quero compromisso, ser solteira é mais feliz Eu não quero um compromisso Sem sorteio é mais feliz Quem é? Quem eu quero não te quero Quem vem quer não vou querer � OK Ninguém vai só pensar assim Todo mundo vai soquer Eu quero não te quero E quem vem quer não vou querer Ninguém vai só pensar assim Todo mundo vai soquer Eu quero não te quero Não te quero Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batendo Ela quer o seu conceito, ela quer o seu conceito Prazer, te admitir que é louco, eu tô só carrado Ela quer o seu conceito, e o vião escomoso Olha eu a ele, é o rima de mim Minha mulher me deixou, achou que eu ia chorar Pro desespero dela o terror vai começar As bichinhas descobriu, tá tudo correndo atrás Porque na minha tropa é só moleque cegaz Porque a minha tropa vai mostrar como é que faz Planeceu um assalto pego, planeceu um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota a nossa tropa É o seu conceito, é o seu conceito de chachota a nossa tropa É o seu conceito de chachota a nossa tropa É o seu conceito de chachota a nossa tropa Minha mulher me deixou, achou que eu ia chorar Pro desespero dela o terror vai começar A bichinha descobriu, tá todo correndo atrás Porque na minha tropa essa moleque sai gás Porque a minha tropa vai mostrar como é que vai Planecer um assalto pego, planecer um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota nossa tropa É o seu conselho, é o seu conselho 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 Compromisso eu não quero, já passei por muita coisa Hoje eu estou contigo e amanhã eu tô com outro Quem mandou tu se envolver com a tropa, dois moleque brabo Quem mandou tu se envolver com a tropa, dois moleque brabo Por essa não é o futuro esperado O beat tá procurado, o beat tá procurado Era parte do DP que eles tão arrancando o capiça O beat tá procurado, o beat tá procurado Era parte do DP que eles tão arrancando o capiça O bote ta procurado, porque eles tão arrancando capaça Yo, yo Branquinha M.E.R. Muito empurrada na devassa Nos maloca ela viaja Fissurado de prazer Contesão nessa safada Puta em quatro paredes Pucas ideais é fato Então escolhe a posição De lado, frente ou de quadra De quatro pode empurrar De lado pode empurrar De frente pode empurrar Não para que eu vou vazar Pode me empurrar Pode empurrar com força Pode me empurrar Pode empurrar com força Empurra, empurra, empurra Soca logo essa porra Empurra, empurra, empurra Soca logo essa porra Yoh, a malvada tá tarada Ela tá me provocando Só que é posição loucosa Olha o que ela tá falando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Soca logo essa porra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Soca logo essa porra É essa aí No beat, beat Tipo bala perdida Empurra, empurra, empurra DJ, papada, som O moral do brega Empurrada na defaça Dos maloca, ela viaja Fissurado de prazer Contesão nessa safada Puta em quatro paredes Muitas ideias é fato Então escolha a posição De lado, frente ou de quatro De quatro pode empurrar De lado pode empurrar De frente pode empurrar Não para que eu vou vazar Pode me empurrar Pode empurrar com força Pode me empurrar Pode empurrar com força Empurra, empurra Soca logo essa porra Empurra, empurra Soca logo essa porra E ela tá malvada, tá tarada Ela tá me provocando Só que é posição loucosa Olha o que ela tá falando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Soca logo essa porra Empurra, empurra Empurra, empurra Soca logo essa porra É essa aí No beat Tipo bala perdida Empurra, empurra Quem tá ligado, tá ligado É o lugar da zero Por essa Nem o futuro esperava Maneiro na voz Te falei Que eu ia brotar Se arruma que eu vou te buscar Hoje a noite é nossa E não tem hora pra acabar Não se preocupa Que eu mando o beat levar E ela vem Sacolesia na raba Na frente do seu neném Quer botar dona braba Isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem E, 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 e ela vem Sacolesia na raba na frente do seu neném Quer botar Dona Braba? Isso eu vou te dar também Só botar Dona meu bem, só botar Dona meu bem Bota, 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 bota Dona Braba E só botar Dona, bota, 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 só botar Dona, 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 Dona meu bem B, 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 C, o Juninho no beat O bruxo das próprias opções DJ Papadação, o moral do brega Bota, Dona, 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 só botar Dona Te falei que eu ia brotar Se arruma que eu vou te buscar Hoje a noite é noz e não tem hora pra acabar Não se preocupa que eu mando o Bet te levar E ela vem Sacolesia na raba na frente do seu neném Quer botar Dona Braba? Isso eu vou te dar também Só botar Dona meu bem, só botar Dona meu bem E, 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 e ela vem Sacolesia na raba na frente do seu neném Quer botar Dona Braba? Isso eu vou te dar também Só botar Dona meu bem, só botar Dona meu bem Bota, 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 bota Dona Braba E só botar Dona, bota, bota, Dona, bota, só botar Dona, 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 Dona meu bem Esse é o Juninho no beat É esse também, vai Prazeira, Jag, Jag, Tico é o logo Eu tô só calado, que chapeira Respeita quem tá chegando agora Respeita quem tá chegando agora Eu já mandava o passinho desde o tempo nas entrolas Desde o tempo nas entrolas To the world you won't die The rain drops the sun Dream of love together We're not alone forever My love, my girl, just like the ring Into the world you won't die To the rain drops the sun Dream of love together We're not alone forever My love, my girl, just like the ring É, 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 impossível se existir uma braga forte Simplesmente insistir, pode sentar, vai, quero ver Respeita quem tá chegando agora Respeita quem tá chegando agora Eu já mandava o passinho desde o tempo das antrolas Eu já mandava o passinho desde o tempo das antrolas Eu já mandava o passinho desde o tempo das antrolas Desde o world, 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 world O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando os meninos ricos É show toda semana É show toda semana 10G no beat É isso não mesmo Calma, não fica emocionada Tu sabe que eu não presto e mesmo assim tu se amarra Viajou na pegada, fita apaixonada Cancela a mulher certa que só quero as erradas Eu não tô falando nada, pra irmã tem uma postura Meu nome na favela é colecionador de puta Puxi, puxi, puxi lá nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando, só caçando, caçando Puta, puta Só caçoca, só caçando Puta, puta Neurose dessa ravena Tira com uma linguada no grilo Neurose dessa nova Tira com uma linguada no grilo E o te catuco por dentro Por fora, por dentro Por fora, pior que lá dentro E o te catuco por dentro Por fora, pior que lá dentro E o te catuco por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por fora E o te catuco por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por fora Atenção, tem jeito Bagulho doido, hein Pocas do VG no bicho Tá tudo pra me arrasar DJ, papada, sou O moral do prega Calma, não fica emocionada Tu sabe que eu não presto e mesmo assim tu se amarra Viajou na pegada, fita apaixonada Cancela a mulher certa que só quero as erradas Eu não tô falando nada, pra irmã tem uma postura Meu nome na favela é colecionador de puta Puxi, puxi, puxi lá nas costas Radinho na cintura Pô nézinho pra trás Só caçando, só caçando, caçando Puta, puta Só caçoca, só caçando Puta, puta Oi, neurose dessa navega Nois tiram com uma linguada no crelo Neurose dessa navega Nois tiram com uma linguada no crelo E o te catuco por dentro Por fora, por dentro Por fora, pior que lá dentro E o te catuco por dentro Por fora, pior que lá dentro Eu te catugo por dedo, bufoa Toca, 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 toca Fala comigo, nigga Para escutar, tio, brotando, todo afim de me ter Na lista do meu iPhone, tem nome de AZ Então brota aqui, bebê, meu coração quer você Na house do cachorral, a gente vai se envolver Eu tô sendo bem sincero, Robinho falando a verdade Eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Aê, aê, rã, Robinho destaque na voz Vê se acabou de açúcar, né? Para escutar, tio, brotando, todo afim de me ter Na lista do meu iPhone, tem nome de AZ Então brota aqui, bebê, meu coração quer você Na house do cachorral, a gente vai se envolver Eu tô sendo bem sincero, Robinho falando a verdade Eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Doido pra poder comer o ar, você tá de qualidade Aê, aê, rã, Robinho destaque na voz Vê se tá bom de açúcar e nem o ar Na pizza que eu cheguei Calma, não fica emocionada Tu sabe que eu não presto e mesmo assim tu se amarra Viajou na pegada e tá apaixonada Cancela a mulher certa que eu só quero as erradas Eu não tô falando nada, pra irmã tem uma postura O nome na favela é colecionador de puta Uxila, uxila, uxila nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando, só caçando, caçando Puta, puta Só caçoca, só caçando Puta, puta Oi, neurose dessa navega Nós tiramos com uma linguada no crelo Neurose dessa navega Nós tiramos com uma linguada no crelo Eu te catuco por dentro Por fora e por dentro Por fora é pior que lá dentro Eu te catuco por dentro Por fora e por dentro Por fora é pior que lá dentro Eu te catuco por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por fora Eu te catuco por dentro Por fora é pior que lá dentro Por fora é pior que lá dentro Por fora é pior que lá dentro Eu te catuco por dentro Por dentro Por dentro Por fora é pior que lá dentro Eu te catuco por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por fora é pior que lá dentro Por dentro Por dentro Eu te catuco por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Eu te catuco por dentro Eu te catuco por dentro Por dentro Eu te catuco 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 por dentro Se namorando e não aguentava essa vitinha Todo dia discussão com a mesma conversinha Todo dia discussão com a mesma conversinha Preferiu ficar solteiro e curtir um baile de favela Quebraio que se foda O amor putaria é o que gera Vem que se foda o amor, putare é o que gera Tô puxando o balde, nóis mete o louco Sede áudio o baile, caralho é o trocou Tô vendo ficar com medo só por uma neta É proibido se envolver com sete metros e tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai travar na bocetinha Bocetinha, bocetinha Busca, 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 você vai travar na bocetinha Desce, 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 desce Senta, 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 vai travar na bocetinha Sem a sede fica dividida Traga o amor pro putare e vem que o tia vire Não aguentava, não aguentava, não aguentava essa bitinha Não aguentava, não aguentava, não aguentava B.J. Papo, garçom, o moral tu pega 4, 3 meses namorando e não aguentava essa bitinha Todo dia a discussão com a mesma conversinha Todo dia a discussão com a mesma conversinha Prefiro ficar solteira e curte um baile de favela Nem que se foda o amor, putare é o que já Nem que se foda o amor, putare é o que já Tô junto o balde, nós mete o louco Sede ódio o baile, cai, olha eu trocou Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sete metros e tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai travar na bocetinha Bocetinha, bocetinha Busca, 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 buscê, você vai travar na bocetinha Desce, 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 desce Senta, 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 vai travar na bocetinha Sem a cidade fica dividida Traga o amor pro putaria e vem que te avide Aguentava, aguentava, não aguentava essa bitinha Aguentava, aguentava, aguentava Beco boladão, o predileto dela Cop na batida Se copiar, vira morte Tava de bobeira em casa, me chamou no whatsapp Uma mina belandinha com o rosto da tatuza A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se botar na minha pás é só perder cada de quatro Regra pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, blá, 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 blá Quatro que eu jogo, eu jogo rap Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro DJ Papadação, o moral do brega Tava, tava de bobeira em casa, me chamou no Whatsapp Uma mina belandinha com o rosto da tatuza A conversa esquentou e eu mandei logo o papo Se voltar na minha base é só perder cada um quadro Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, 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 rap Tchau, tchau